A Cidade de São Paulo tem um orçamento de 52 milhões, são receitas que vêm dos impostos de PTU, de ICMS, e esse imposto tem que ser revertido em serviços para a população. Aí o dólar começou a se apreciar, mas está perdendo 1.17, olha. Futuro a 54 mil, 54 mil, futuro junho a 54 mil valendo junho. Vamos lá os prédios, futuro a 54 mil. Compre mais CCT! Compre a 75! 75, Beto! 75, Beto! Vendo 300 a 75! Vendo 300 a 75! Vendo 300 a 75! Vendo 300 a 75! Que entrou no seu quinto dia! Um enfrentamento brutal! Covarde! Por essa polícia do Gerardo Alckmin! Covarde! 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 A gente está vendo a inflação subir. Se a inflação está subindo, o que eu teria que fazer? Subir a taxa de juros a tal patamar que eu conseguisse contornar ou controlar a inflação. Só que do jeito que é montado o IPCA e do jeito que a gente está vivendo, né? As mudanças que estão ocorrendo agora, o Banco Central teria que subir a taxa de juros a tal patamar, mas a tal patamar que essa nova classe C virasse D e E de novo. A gente não está no melhor momento. Olha, a gente tem que dar tranquilidade para o cara que está na Alemanha negociando a porra do carro. Não, eu não estou falando isso, Saracura. Saracura, eu estou falando o seguinte, se a gente não resolver esse negócio do carro, hoje pode estar indo bem, daqui a pouco vai mal de novo, igual já estava a começo do ano. Aí eu faço o que com os peão? Companheiros, retiro de votação. O crachá na mão, proposta 1, não fazer a greve e abriu a campanha guerra pela redimissão. So com tudo isso? Que. Que. A gente não resta. ado.